Dá um tchau aqui, ó Galera, dá um tchau aqui, ó Galera, dá um tchau Fiz era pouco, inteiro deixado Todos quebrados, desfigurados Irreconhecido até pra mãe Mãe, olha só que legal Carro que eu ganhei no Natal Do que me deu? Disse cuidado pra que não arranhe Menino doido, tu quebrou até os fris Tu tem noção do prejuízo Acho que o teu pé vai te matar Os olhos dele esperando o carro doar O meu italiano que acabaram de me ver Amazing! Vamos lá! 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 Obrigado.